Bola, 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 bola Bola, 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 bola Bola, 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 bola Sei que você me quer, vem ser minha mulher Não largo do seu pé, faço o que você quiser Mas a noite lá em casa quem mandar sou eu Te dou prazer e o prazer é meu Agarradinho com você até o dia amanhecer No café da manhã, com palavras de amor A pedida perfeita da noite que se passou Mas a noite lá em casa quem mandar sou eu Te dou prazer e o prazer é meu Agarradinho com você até o dia amanhecer Se for começar, mais subir vai 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 Seu corpo no meu Eu sua corpo no seu Bola em bola E Seu corpo no meu Seu corpo no seu Bola em bola E Bola em bola, 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 bola Ei, ei, oho, ei, oho, ei, oho, ei, oho Ei, ei, oho, ei, oho, ei, oho, ei, oho I elятно sátira ao Lomingado O Lameda Eu, ei, oho, ei, oho Vai, vai, vai pé Coach It板el Boa P Io B P bunlar Amém.